E a beleza do Teleton é juntar as mais diversas empresas pela solidariedade, como a Vult. Olha só! Oi, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Teleton. É a quarta participação da Vult e cada ano é uma possibilidade da gente mostrar o quanto nós admiramos e respeitamos o trabalho da ACD. Meu muito obrigado aos nossos parceiros, aos nossos distribuidores, varejistas e consumidores que permitem que a gente possa estar aqui hoje mostrando que a beleza é capaz de transformar o mundo num lugar melhor. Eu queria muito felicitar todos vocês e dizer que nós estamos muito contentes de poder ter contribuído esse ano com 500 mil reais, 67% mais do que o ano passado. Mas mais do que o valor é o que essa doação vai poder possibilitar na transformação da vida das pessoas. Nós estamos muito felizes de fazer parte dessa corrente do bem. Obrigado e bom evento pra vocês! Uau! 500! Eu ia falar 50! Não, gente! 500 mil reais! Obrigada, Vult, por tornar a vida dos pacientes muito, muito mais bela. Muito obrigada! E, gente, esse placar, olha só esse placar multimilionário! Tá subindo graças à sua doação. Não temos meta, mas temos expectativas e temos vidas que precisam de vocês, ok?